A terra estremeceu, o seu culto se abriu E nada vencerá seu grande amor Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou E ele... A terra estremeceu, o seu culto se abriu E nada vencerá seu grande amor Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou Ele venceu pra sempre E nada vencerá seu grande amor 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 Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Nós cantamos a vida Santo, Santo É o Senhor poderoso Digo de novo Digo de novo Digo de novo Digo de novo Amém.